Música Estrutura e temas teológicos da Carta aos Efésios Caros irmãos e irmãs, iniciamos o tempo litúrgico da quaresma, tempo penitencial que nos prepara para celebrar o mistério pascal de Cristo. Com alegria, continuaremos o nosso caminho refletindo sobre a Carta aos Efésios. Nestas dicas, apresentamos uma estrutura da Carta e os temas teológicos principais. Há várias propostas de subdivisão da Carta aos Efésios, mas de forma geral, ela segue o esquema clássico de uma Carta, o cabeçalho, O remetente, os destinatários, citados de forma geral, a saudação, em Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 2. A benção, Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 14. A ação de graças e a oração introdutória, Efésios capítulo 1, versículos de 15 a 23. O corpo da Carta, no qual é desenvolvido o conteúdo, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 6 e 20. A saudação final e a benção, capítulo 6, versículos de 21 a 24. No desenvolvimento do texto, há uma parte teológica, do capítulo 2, versículo 1, ao capítulo 3, versículo 21, com o conteúdo da revelação do mistério de Deus em Cristo, e uma parte exortativa, do capítulo 4 ao capítulo 6, versículo 20, na qual são descritas algumas características da nova vida dos batizados. Quanto aos aspectos teológicos principais, destacam-se três, o cristológico, o eclesiológico e o escatológico. O primeiro é o cristológico, ou seja, o estudo sobre a pessoa de Jesus Cristo, porém, não separado de Deus Pai e do Espírito Santo. O autor de Efésios afirma que Deus, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e Jesus Cristo, reinam sobre a esfera terrestre e celeste. Ele também ressalta o Senhorio de Jesus Cristo ressuscitado, aquele que está sentado à direita de Deus. O autor raramente usa a palavra Evangelho para designar a revelação de Deus em Jesus Cristo, mas emprega o termo mistério. Mistério consiste num segredo de Deus, inacessível aos seres humanos, pré-estabelecido antes da criação e revelado à humanidade por iniciativa divina, por meio de Jesus Cristo. O segundo tema dessa carta é o eclesiológico, estudo sobre a igreja ou as comunidades cristãs. O autor apresenta uma igreja universal. As principais metáforas para falar da igreja são construção ou templo santo, o ser humano novo ou o ser humano perfeito, a esposa de Cristo ou melhor, serve-se da imagem do amor entre os casais, a plenitude de Cristo e o corpo do qual Cristo é a cabeça. A igreja é, portanto, entendida como um ser em Cristo e não como uma entidade institucional. Por isso, a visão de igreja universal não pode ser compreendida como a soma de todas as comunidades cristãs locais, mas como um único corpo que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e como pedra angular Jesus Cristo. O último tema é o escatológico, que é o estudo teológico do pós-morte, tempo futuro, mas também de ver o definitivo no evento Cristo, messianismo, sua morte e ressurreição. A concepção escatológica de Efésios está intimamente ligada à visão de mundo do autor e à sua cristologia eclesial. Por isso, a ênfase recai na experiência da plenitude da salvação no presente da igreja. Cristo ressuscitou e nos fez sentar nos céus. No presente e no futuro, somente revelará o que já é uma realidade na vida do batizado. Porém, mesmo vivendo essa experiência de sermos ressuscitados com Cristo, é necessário aos batizados se comprometer com o reino e manter-se no seguimento de Jesus por meio da comunhão, do empenho em viver como pessoas novas, com novas relações familiares e com essa luta constante contra o anti-reino. Por isso, o autor dedica a metade da carta para exortar os cristãos a viverem em paz, na unidade, em comunhão, na vivência do amor fraterno. Esses temas teológicos de Efésios nos fazem refletir sobre vários aspectos da nossa caminhada como cristãos e cristãs. Esperamos que eles sirvam também para a nossa avaliação neste tempo quaresmal e para esse processo constante de conversão. Pausa para reflexão O autor da carta aos Efésios nos apresenta sua concepção de Cristo, da igreja, da morte, da ressurreição, do viver como batizado. Quais são as minhas concepções sobre Cristo? A vivência cristã, o batismo. Para mim, o que é ser igreja? Texto de Irmã Zuleika Aparecida Silvano, Irmã Paulina e assessora do Serviço de Animação Bíblica, Sabe Paulinas. Texto de Irmã Paulina e assessora do Serviço de Animação Bíblica 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 e assessora do Serviço de Animação Bíblica. Tchau, tchau.